Alô, boa noite a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou achando esse microfone muito estranho, mas se estiverem me ouvindo bem, então, tá bom. Bom, Capital da Robótica foi um título inventado agora por Henrique, mas o que nós estamos fazendo lá em Recife é um programa que envolve robótica para todos os anos, todas as fases escolares e une município, capital e estado e alguns outros municípios que estão se aliando a esse programa. Vocês estão vendo lá em cima um título em azul chamado Rede de Aprendizagens. Nós estamos fazendo um trabalho que envolve vários recursos de rede usados nas escolas. Então, as escolas já estão com internet em wireless, estamos melhorando essas redes nas escolas. As crianças levam para casa um tablet, é delas, elas ficam com esse tablet, ganham e ficam para elas. Esse tablet não fica na escola e esse é um dos recursos por onde o projeto começou. E dentro desse programa Rede de Aprendizagens, nós temos vários projetos temáticos e um desses projetos é robótica na escola. Começou com o nome robótica na rede e hoje é robótica na escola. Bom, parece até que a gente está falando de algo muito distante. Nós tivemos há pouco tempo aqui uma palestra de Felipe Madeiro que está aqui perto da gente e de Fernando e a gente viu que a gente viu que robótica está muito próximo da gente. Tem mais robôs no mundo do que gente em capitais grandes do Brasil. Então, não é desprezível esse número. E para quem acha que o futuro com robótica entre nós é algo para 100 anos, é algo para 50 anos, para 20 anos, talvez não tenha visto esse anúncio em meados de dezembro, quando Jeff Bezos falou que em menos de 5 anos a Amazon estará entregando em algumas cidades americanas o livro ou material comprado na Amazon diretamente via drone na casa de quem solicitou via internet. Ele disse que possivelmente um robô vai colocar essa encomenda neste outro robô, que é voador, os drones, ou antes, e esses robôs vão por coordenadas por GPS levar até a casa de quem comprou. Isso foi dito e está sendo feito, esse projeto está em execução, já tem testes, por alguém que já foi várias vezes desafiado, várias vezes Jeff Bezos disse alguma coisa que a gente falou é mentira, não vai acontecer, esse cara está maluco, só que ele disse de novo, então eu não vou duvidar. Não ponho minha mão no fogo, mas também não vou duvidar. Então, menos de 5 anos. Não sei se vocês têm ideia de que um dia voar era um sonho que só existia na ficção e até hoje é contada com uma história de ficção que é a história de Ícaro. Mas hoje nós voamos dentro de um pássaro de aço, muito mais pesado que a gente e não se fazia ideia que um dia isso podia acontecer, mas era sonho do homem. Às vezes, meus orientandos ou estudantes me dizem professor, às vezes o senhor acerta algumas coisas de prazo médio. Como é que o senhor acerta? Eu digo, bom, primeiro eu erro muitos. Agora, os que eu acerto, eu acerto assim, é um sonho do homem da humanidade? É, então ele vai fazer. Não sei quando, mas vai fazer. Então, era um sonho voar? Era, eu aposto que ele vai voar. Isso conseguiu. Um sonho da humanidade é fazer uma máquina semelhante a um humano. E na época, quando eu comecei a me envolver com robótica, nos anos 80, eu achava que isso era muito distante. Gostava das histórias de ficção, mas achava isso muito distante. Hoje isso não está distante. A gente está mostrando um dos exemplares mais interessantes de humanoide hoje no mundo. É o Asimon da Honda, esse aí que vocês conhecem. Quando ele surgiu, ele era muito feioso. Vocês podem ver aqui nessa sequência que eu coloquei. E era muito instável. Hoje, ele corre, sobe escada, faz uma série de coisas. Só ainda não é comercial. Porque é muito caro. O Asimon é muito caro ainda. Mas é alugado, às vezes, para grandes eventos. Então, este sonho, agora a gente pode dizer que é realidade. Não chegou aqui ainda entre nós. Não está andando aqui na Campus Party. Mas já é realidade. Não é mais sonho. Lá para o Recife, por exemplo, onde estamos levando esse programa, A gente achava que isso também estava muito distante do Nordeste. Muito distante do Recife. Começaram a chegar umas fábricas de sapato que usavam robôs, mas isso era mínimo. Enfim. E assim por diante. E hoje, por exemplo, estou aqui com o Filipe, que está instalando essas máquinas lá em Recife. Deve ser em torno de 1.800 máquinas dessas na Fiat. Não é isso, Filipe? E nem para lá isso é mais ficção. Então, o que eu estou querendo dizer com essa sequência de três imagens para vocês, é que não é mais ficção. Segundo os teóricos da área, os mesmos teóricos que disseram que hoje as crianças nascem como nativas digitais, e é por isso que o meu filho de cinco anos usa com mais destreza, talvez, esse aparelho do que eu, da cinco a dez anos nós teremos os nativos robóticos. Se você quiser se adiantar, prepare agora, porque esses meninos que estão hoje no fundamental, no infantil, de cinco a dez anos, em princípio, podem ser os nativos robóticos. Portanto, também não é mais ficção. Então, cinco anos é pouco, dez anos é pouco. Foi assim que, entre os vários projetos temáticos que nós estamos levando para as escolas, estamos levando também robótica. O estado de Pernambuco já tinha um programa desse. Vamos levando para o município. E, nas escolas da prefeitura, nós trabalhamos com educação infantil, anos iniciais do fundamental e anos finais do fundamental, chamado Fundamental 1 e Fundamental 2. Estes números aí, mais fortes, em negrito, são idades, são as idades regulares para os meninos estarem nessa série. O um ali significa que é de zero a um, o dois é de um a dois, o três é de dois a três e assim por diante. Então, veja que, para cuidar dessa meninada na educação, a gente tem que ir de zero a pelo menos 14 anos de idade. Emenda aqui ainda com a educação de jovens e adultos. Mas, para não complicar, é praticamente de zero a 14 anos de idade. E a gente quer colocar um programa que sirva para todas as faixas. Então, nós resolvemos dividir esse programa em três linhas. Em três linhas. Essas linhas trabalham paralelamente, elas não concorrem. A linha 1 é a linha das ferramentas. É a linha da eletrônica nua e crua. A eletrônica com componentes, a base de componentes eletrônicos, componentes elétricos também. E a mecânica também de peças, às vezes até reutilizadas, a chamada metareciclagem. E a programação, como uma programação dura de computador ou de microcontroladores. Eu coloquei aí abertas, porque a ideia é que nessa linha 1, tanto a eletrônica, quanto a mecânica, quanto a programação, em princípio, devem ser abertas. Não sistemas fechados, que tem patente, que você tem que comprar. Sistemas abertos, em princípio, sistemas livres. Não necessariamente, mas é o mote dessa linha 1, ferramentas. Aqui fica mais fácil, com essa ilustração. É a linha da chave de fenda, do martelo, da peça nova ou reutilizada de máquinas comuns, dos microcontroladores ali em cima e assim por diante. Nessa linha, essa é uma linha que deve ajudar a criança a desenvolver habilidades, para, por exemplo, chegar em casa, pegar aquela impressora quebrada, jogada, aquele transformador quebrado, jogado, e fazer uma reutilização desses componentes que estão lá dentro. Esta é a ideia da linha 1, que nós estamos aplicando lá na rede de educação do Recife. A linha 2 é a linha dos encaixáveis. Essa é a linha mais ampla. Deixa eu só voltar uma aqui, para dizer o seguinte. Que a linha 1, a linha 1, vai ficar só com o fundamental 2. Vai ficar só com essa última faixa. Só crianças de, no mínimo, 11 anos de idade vão lidar com aquele tipo de ferramenta. Então, a linha 2, a linha 1 que eu acabei de apresentar, das ferramentas, vai ficar aqui com de 11 anos acima. A linha 2, que é a linha dos encaixáveis, e o que mais se adequou à nossa metodologia foi os encaixáveis da Lego, é uma linha que vai varrer todas as faixas. A gente só não começa ali com zero, com um ano de idade, nem com dois anos de idade, porque depois de conversar muito com os pedagogos da área, eles disseram que não vai ser muito adequado. Eles viram e querem começar a partir de dois anos de idade. Quando tem três ali, três é o final da faixa. Quando tem três, significa que é a faixa de dois a três. Então, a partir de dois anos de idade, a gente começa com a linha 2, dos encaixáveis. E a Lego, a gente escolheu a Lego, porque além dela ter a melhor metodologia de montagem e de material didático, ela tem uma linha que é contínua, ela não para. Para cada idade dessa, tem uma evolução, um desenvolvimento diferente de habilidades. Essas habilidades vão sendo aperfeiçoadas e a cada ano ela aprende novas. Então, por isso que a gente escolheu a linha 2, os encaixáveis da Lego. Eu acho que vocês já conhecem os blocos da Lego. Eles têm uma simplicidade muito grande de encaixe para a criança. Existem outros blocos, mas os outros blocos normalmente têm encaixes mais complexos. Tem encaixes que envolvem, por exemplo, dois movimentos, do tipo, você tem que fazer um encaixe onde algo tem que ser alinhado, depois torcido ou arrastado para você dizer, terminei o encaixe. Esse não. Esse é um encaixe quase magnético. A criança, basta imaginar que vai construir aquele volume e precisa daqueles outros dois volumes. Ela faz só um movimento como se fosse de acoplamento magnético entre as peças, fazendo uma força pequena, suficiente para a criança de dois anos fazerem essa junção. E, por desencaixe, a mesma força. Então, é adequado para o que a gente quer. Esse é o conjunto de kits que a gente vai usar para todas as faixas. E a linha 3 é a linha que vocês estão vendo aqui. Nessa linha 3, nós íamos trabalhar com outro tipo de robótica. A robótica dos drones, a robótica dos robôs móveis um pouquinho mais sofisticados, mas aí, depois de muita discussão, levamos para os humanoides. E não era fácil achar um robô que se encaixasse nessa linha. Porque a gente precisava de um humanoide que não fosse só um brinquedo, que tivesse um nível de sofisticação para uso pedagógico, que permitisse que as crianças tivessem uma interação muito próxima do que serão os androides. Em pouco tempo. Vocês têm ideia de que androides são robôs com forma mais ou menos humana. Então, androides são robôs desse tipo. Ou, androides, na verdade, é um avanço desse robô aqui. Androides são robôs que realmente, você não distingue muito se é humano ou se é robô. Esses aqui são os humanoides, simplesmente. Não são tão precisos assim. Então, os humanoides, de um futuro breve, devem se parecer com esse. Mais avançado, mas devem se parecer. Esse é um dos mais sofisticados que tem. E daqueles que são comerciais hoje no mundo, esses são os mais sofisticados. Daqueles que se vendem na loja, esses são os mais sofisticados. Eles têm duas câmeras de alta resolução frontal. Têm mais de dois microfones para captar. Têm quatro. Quatro microfones para captar sons. E, portanto, eles têm um sentimento bom de direção de onde está vindo o som. Você pode programar para ele olhar sempre para a pessoa que está falando. Então, na hora que ele está aqui, depois, eu vou pedir aí para a Márcia e para o João, brincarem com vocês daqui. Ele pode, por exemplo, na programação, você dizer para ele, olhe para quem está falando. E aí, quando você fala do lado de cá, ele percebe que você está aqui, ele olha para você. Então, isso não é simples, mas a gente precisa desse tipo de programação para trabalhar com essa linha 3, que é a linha da interação direta com robôs avançados. Parece, novamente, um brinquedo sem muito propósito. Mas é o seguinte, há uns 10 anos atrás, e esse prazo está ficando cada vez mais apertado, a gente estava tentando fazer essas máquinas aqui para adultos. Cada vez mais aperfeiçoada como é hoje. E nós vimos que elas foram feitas para adultos. Eu adoro, eu gosto dessas máquinas aqui com essa interface. Não precisa ser da Apple, tá? Mas máquinas com essa interface. E aí eu descobri que o meu filho de 5 anos se dá melhor com ela do que eu. Os chamados nativos digitais. Porque muitas limitações que eu tive na minha educação de infância, o meu filho não teve. Eu levava uma surra, se apertasse o botão errado da TV da época, era uma Telefunken preta e branca. O meu filho nunca levou surra porque apertou qualquer botão ou quebrou. Então, essa nova geração aprende de uma forma diferente e se dá muito bem com esse tipo de interface. Os nativos robóticos também vão lidar melhor com esse tipo de máquina do que a gente. São máquinas que, em princípio, não têm botão. Ainda se põe ali algo que você tem que apertar, porque ainda tem algumas limitações. Mas, em princípio, serão máquinas que não têm botão para ligar nem para desligar. Não têm teclado. É evidente que na hora de programar você usa um teclado auxiliar, se quiser. Mas a interação é sem botão e sem teclado. E, certamente, a nova geração vai se dar melhor com essa máquina do que a gente. Parece que a única área que tem de aprender e lidar com essas máquinas é a área que ainda não tem uma definição acadêmica, que a gente chama de robótica. E outros usam uma definição acadêmica mais restrita. O Felipe concordou comigo na conversa com o Café aqui. Que é a mecatrônica, mais restrita para a gente do que a robótica, uma área mais ampla. Mas não é... A robótica não se resume necessariamente à mecânica eletrônica, nem à programação. E ela é uma área de convergência de muitas outras áreas e, certamente, ela vai dar recurso para as áreas que a formam também. Assim como foi um dia a computação. Por exemplo, uma área que seria muito distante dessa máquina aqui, talvez. Medicina. Vamos pegar outra. Direito. Direito, por exemplo. Nos anos 80, um robô, um incidente, gerou muita questão de discussão porque um robô numa fábrica no Japão matou um operário. E isso gerou muita confusão, muita discussão de direito. Esquecendo isso, que você pode dizer, vamos tentar resolver com a legislação vigente. Há brincadeiras e pensamentos no futuro de como a gente vai lidar com isso. Se você encrustar numa máquina tão esperta dessa, na origem dos primeiros programas primários dela, leis da robótica, como vocês já ouviram falar aí, inventadas por Isaac Asimov. A gente pergunta, essa máquina vai mentir? A gente pode colocar uma lei nela que diz assim, é proibido mentir? Será que funciona? Se você for usar as três leis da robótica, a lei que seria, é proibido mentir, fura. Está furada. Que a primeira lei diz que um robô nunca deve ferir um ser humano, nem deve permitir que ele seja ferido por uma falta de ação dele. A segunda diz que um robô deve obedecer as ordens do ser humano. Claro que eu estou usando uma proposta da ficção de Isaac Asimov, mas até hoje ainda é usada como uma possível proposta das leis básicas que a gente vai ter para a robótica. A segunda lei diz que um robô deve obedecer sempre as ordens de um ser humano, desde que não discorde da primeira. E a terceira diz que um robô deve se autopreservar, desde que não passe por cima, nem da segunda, nem da primeira. Imagine que lá pela centésima lei você diz que é proibido a um robô mentir. Vai dar problema, não vai não? Com a primeira lei. Ele vai ter que mentir. Ou não. Chega um bandido na porta da casa de uma pessoa. O robô está em frente à porta. E o bandido diz que o fulano está aí, vai matar o fulano. O que é que o robô deve fazer? Para obedecer a primeira lei ele vai ter que mentir. Não funcionaria uma lei, é proibido mentir. Eu estou dando um exemplo de direito, do campo de direito, mas tem vários exemplos no campo da medicina e outros. Vocês sabem que este ano, um brasileiro ilustre, um cientista brasileiro, Miguel Nicoleles, que tem um centro de desenvolvimento em Natal, Rio Grande do Norte, perto de Natal, promete que quem vai dar o pontapé inicial na Copa do Mundo é um paraplégico, que vai sair da beirada do campo, vai caminhar pernas que nunca funcionaram, vão caminhar com prótese robótica até o meio do campo, comandada pelo cérebro dele, e vai dar o pontapé inicial na Copa do Mundo. Bom, para a gente isso é mais importante do que o Brasil ganhar a Copa do Mundo, um brasileiro fazer um feito desse. Para a educação também, concorda, Felipe? Agora, isso é robótica e medicina tem vários casos, inclusive cirurgias feitas à distância. Então, assim, são muitas áreas ligadas a esta, a esta área de concentração. Deixa eu passar aqui, por exemplo, esse robô é muito importante na área da educação especial. Autismo é um dos usos tópicos desses robôs. Aqui, exemplo da base de desenvolvimento, desenvolvimento da programação do robô, um cara que é da robótica, esse é um cara da robótica, um cientista da área da robótica, uma pedagoga, trabalhando também no mesmo projeto, e depois tudo isso vai para uma sala de aula onde só tem autistas. Então, imagine que isso já acontece nas escolas. Tem uma escola aqui em São Paulo, em Santos, Jean Piaget, eu fui lá. É interessante os casos que eles resolvem, e as professoras gostam muito, quando esse robô vai à sala de aulas, onde elas precisam resolver casos, crianças que têm algumas necessidades especiais. Tem programação por ícones ou por código, enfim. E o mais interessante é quando chega à escola. Essa escola, por sinal, é uma escola que tem uma turma só de autistas, mas você pode ter turmas mistas, né? Também funciona. A professora agora já recebe o robô pré-programado, quer dizer, programado, mas a programação é a programação de interação. Tem novidade na hora que ele está interagindo. Todas são autistas, todas essas crianças. Enfim. É um fascínio que as crianças têm por esse tipo de máquina que é incrível. Crianças com essa dificuldade. Bom, e aí, ainda me perguntavam assim, professor, e depois a gente vai, as crianças vão desenvolver habilidades com robótica para ser roboticista? Eu dizia, não. Pode ser médico, pode ser assistente social, mas essas habilidades são importantes para todas as profissões. É importante que as crianças desenvolvam isso ainda quando são crianças. Podem desenvolver depois de adultos também. Não tem problema. O único problema é que essas habilidades não são muito bem, digamos, desenvolvidas depois que você passa de certas fases. Um exemplo é o seu celular que o seu filho ou seu irmão usa com a destreza que você não imaginava e, em princípio, não foi feito para ele. Então, me perguntam, e o que é que a gente vai fazer depois, quando eles saírem do fundamental, do ensino fundamental, eles se acoplam. O Estado inteiro lá tem um programa de robótica. O Estado de Pernambuco tem um programa de robótica. Quando eu vim aqui em São Paulo, em novembro, na Bet Show, falar sobre isso, o pessoal de São Paulo estava com a revista na mão, a revista Exame, dizendo, olha, professor, Pernambuco está na revista Exame aqui como um exemplo importante de aplicação de robótica em uma rede inteira. Eu dizia, pois agora a gente vai emendar com os municípios. Porque isso aí é só para ensino médio. Os Estados tocam isso só para ensino médio. E para quê? O que é que a gente vai fazer depois? Promessa. Promessa. 2015, as crianças dessas escolas com os nossos orientadores vão apresentar o primeiro protótipo de um humanoide lá em Recife. Feito lá através da linha 1, principalmente. As ferramentas que estamos tratando para a linha 1. Bom, deixo aqui, então, convido aqui para... Bom, obrigado, porque agora eu vou... A gente vai poder discutir um pouco o que tem aqui. Eu convido aqui, então, o Felipe para me ajudar nessa discussão. se o Felipe puder trabalhar comigo aqui nessa discussão. Márcia, se puder trabalhar aqui comigo nessa discussão. E... Acho que... Acho que está faltando aqui o interlocutor no microfone que me ajuda. Mas eu deixo aqui, então... É... Eu deixo aqui, então, agora aberto para perguntas. Pois não. Ah! Está aqui. Estou precisando de você para sinceronear aqui o final da... O início. E aí, pessoal? Viram o que está acontecendo no Recife? É isso aí. A gente está começando o concurso de robótica agora, logo aqui atrás. Mas antes eu vou... A gente está aqui com Madeira, da Comal. A gente está com a Somai, a Márcia, da Somai. e o professor Francisco. Nós temos cinco minutos para perguntas. Alguém? Boa noite. Você comentou que ele... Que ele é caro, um robô desse seria caro. Quanto, mais ou menos, está custando um robô desse? Essa era uma pergunta que eu poderia deixar para a Márcia, da Somai. Márcia, quer responder? Quer que eu responda? Eu vou responder como comprador, então, viu? Em torno de 20 mil dólares. É caro. Mas os outros nem se vendem. Porque é caro demais. A Honda não vende. A Toyota, com seu Kirill, não vende. Os outros não vendem. Boa noite. Meu nome é Guilherme. Boa noite. Eu queria saber eu queria saber há quanto tempo que vocês têm esse projeto de robótica em Pernambuco e quais as medidas que vocês tomam para que ele seja aplicado da forma correta. Para que ele seja aplicado da forma correta. há quanto tempo nós temos o projeto, é isso? Isso. E como vocês fazem para monitorar se a teoria está virando prática, vamos dizer assim, se as coisas estão saindo exatamente como elas saem. Sim, veja, esse projeto tem pouco tempo porque eu fui convidado em meados de 2013 para assumir uma função na nova gestão de uma prefeitura, a prefeitura do Recife. E foi aí quando eu tive a ideia de levar o projeto para a prefeitura. Então, é muito novo. Agora, a proposta, as ideias, eu tenho há muito tempo. Inclusive, isso aí é só um dos 12 projetos que estão sendo aplicados agora. esse é o de robótica. A gente não teria tempo para falar dos outros 11. Mas, assim, na aplicação ele só está começando agora. E sobre... Você está perguntando quanto tempo... Quanto tempo tem pela frente? Desculpe. Como vai ser implementado na prática se vocês vão disponibilizar as pessoas treinadas? Ah, sim, sim. Desculpe. Como vai ser a implementação prática? Cada linha dessa tem uma forma diferente de metodologia e de implementação. A linha 1 é uma linha que está muito ligada à RoboLivre. E a RoboLivre tem toda uma metodologia já para lidar com esse tipo de trabalho em robótica. envolve oficinas. Envolve oficinas como se fossem oficinas mecânicas, eletrônicas, ferro de soldar e tudo isso. Envolve preparação dos professores. Envolve um evento, eventos de robótica. Eu não mostrei os eventos, mas eles vão participar da First e Lego League, enfim. Vão participar de vários eventos de robótica. Certamente, o Brasil, pela primeira vez, vai apresentar um time de humanoides para competir na RoboCup que vai ter esse ano. O Brasil nunca teve um time de humanoides. então, a gente vai ter este ano porque o Recife está adquirindo 30 desses, formando 3 times lá. Nós dissemos que é Esporte, Náutico e Santa Cruz, mas a gente deve representar o Brasil na Copa Mundial dos Robôs Humanoides de futebol. E você perguntou como é que a gente vai medir o desempenho pedagógico desse projeto. Todos as metodologias montadas para as três linhas já estão prontas com material de medida porque já aplicaram isso em outros países, em outros lugares. Então, já estão prontas, vão nos ajudar. As próprias empresas estão vendendo a metodologia, já estão com material de teste para saber que influência real teve no desenvolvimento de habilidades. Todas as três. O senhor falou sobre outras habilidades que as crianças desenvolvem que não necessariamente vão levá-las para a robótica depois que forem formadas. O senhor podia falar sobre essas outras habilidades? Sim. Eu posso depois até passar aqui para o Felipe, para a Márcia, para o Henrique, mas de primeira é o seguinte, são habilidades que envolvem lógica, resolução de problemas porque nesses projetos a gente trabalha muito com a questão de problema-solução, trabalho em equipe, desenvolvimento lógico de montagem, de sequência, de funcionamento que não necessariamente são robôs, como é que se diz, vou lhe dar um outro exemplo, biologia, os meus estudantes toda vez que vão montar um animalóide do tipo insetoide e o insetoide é um deste que lembra o inseto, é pena que toda vez quando eles vão apresentar todo mundo diz uma aranha, mas uma aranha a turma dos aracnídeos tem oito pernas qualquer aracnídeo tem oito pernas eu digo isso não é uma aranha não é uma quitinoide isso é um insetoide é um inseto só tem seis já fizemos com oito também mais de seis e é muito bonito ver um andando inclusive a gente faz um que para ele correr ele precisa esticar as pernas então ele se arma um pouco parece que vai dar o bote em alguém para correr então assim para saber por exemplo estou só dando um exemplo estrito como é que eles vão coordenar as pernas de um inseto robô um insetoide para que ele ande você colocando um copo com água em cima dele do corpo dele como a gente faz o teste e ele não derrame a água a gente aprende com as formigas a gente pega as formigas e as crianças vão estudar as formigas e percebe que existe um certo balé entre as pernas das formigas uma sequência muito bem desenhada que é para a formiga não perder a estabilidade do movimento e eles tentam reproduzir isso com o robô enfim tem um conjunto de novas habilidades e diárias que eles podem aprender com robótica porque robótica de uma certa forma é uma imitação da vida e tenha certeza de uma coisa é uma imitação da vida e como a nossa vida tem muitas limitações é bem possível é bem possível que o primeiro extraterrestre apertar a mão de um terráqueo entre aspas esse terráqueo não sejamos nós é isso aqui até para ir ali no nosso vizinho Marte a gente está mandando um robô não tem coragem de ir ainda imagine para visitar outro sistema estelar outras estrelas aí é que não só éramos nós mesmo viajar em velocidade próxima da luz com raio-x furando e entrando de alta potência a gente não vai conseguir fácil tem que ser uma senhora máquina não temos tecnologias para isso então é bem possível que quem viaja no nosso lugar sejam os nossos representantes então assim tem uma série de questões que se estuda em robótica que não fica só no motor na eletrônica na mecatrônica mas Felipe pode dar mais exemplos aqui junto com os outros colegas pessoal sou Felipe Madeira a empresa que eu trabalho é a Comal é um fabricante de robôs industriais robô que usa para fabricar peças carros automóveis aviões e uma das coisas até aproveitando o gancho da pergunta que a gente precisa na vida prática antes da gente chegar lá visitar e cumprimentar o extraterrestre é amanhã na vida prática e o que a gente precisa e esse tipo de iniciativa de robótica sendo educacional em crianças e em educação de base é que os próximos engenheiros os próximos profissionais os próximos cientistas saibam resolver problemas de uma maneira diferente daquele que a gente sempre usou daquele método ou aquela solução existente então a gente vai estar estimulando desde pequenos essa geração a resolver problemas usando usando a robótica e usando as ciências ao redor da robotização da automação industrial de uma maneira diferente isso vai melhorar a vida da gente a gente vai ter um mundo melhor facilitando vida facilitando processos economizando energia desde que essa geração saiba resolver problemas não se apoiando no histórico naquelas maneiras antigas que sempre foram aplicadas os métodos mas inventando um mundo novo só finalizando nosso tempo muito mais do que estourado a robótica livre ela faz transformação social com a robótica o nosso foco é transformar os meninos então não são simples programas não é simplesmente uma aula de robótica é um programa que abrange palestras oficinas a desmistificação da tecnologia a criação de centros de desenvolvimento colaborativo um trabalho que já está sendo feito no Recife junto com a prefeitura há dois anos em terceiro lugar os programas de experimentação da robótica que acontecem nas escolas de ensino fundamental e médio com a função de formar centros de pesquisa diferente de outras abordagens de ensino que ensinam todo ano vão renovando a gente entra numa escola passa de um a quatro anos fazendo a formação desse programa de experimentação da robótica e no máximo em quatro anos essa escola ela está andando sozinha e ela está multiplicando em outras escolas da rede esse é o nosso objetivo daqui a quatro anos os meninos da terceiro e quarto ciclo do fundamental estarão levando o robô livre para os meninos do primeiro e segundo ciclo sem a necessidade do robô livre estar presente e agora a Márcia da Somai vai falar pra gente um pouquinho do Nau Obrigada boa noite o Nau como o professor falou significa cérebro em inglês e o nosso maior objetivo é trabalhar com ele na educação focando a formação integral do aluno rolística além de trabalhar resoluções de problemas é um foco que eu gosto bastante de criatividade e também de trabalhar as competições que também tem competições com o Nau com os mais velhos então o Nau a gente consegue trabalhar desde os menores até os maiores mas é a robótica na educação nosso maior foco é trabalhar com a interação melhorar a interação através de tecnologia não só de robôs Obrigado Márcia curtam o Nau e daqui a Olimpíadas já começou temos ali oito robôs que foram montados construídos desenvolvidos na campus em três dias que estão competindo agora no labirinto e reconhecendo a luz temos mais seis robôs que vieram participar do concurso traga seu robô para a Campus Party e quem quiser acompanhar estamos aqui em frente na área de workshop muito obrigado obrigado professor Francisco até